E todo domingo você já sabe, nós temos um encontro marcado, é o TV Praia. E no programa deste domingo você vai conferir a cobertura do Arraial Praiano, a festança que agitou os associados. Tem a cobertura também da noite flashback, em comemoração ao dia dos namorados. Tenistas praianas que disputaram torneio em Lima, no Peru, e muito esporte. Você não pode perder, neste domingo, às 10h45 da manhã. Tchau.